O aniversário de 104 anos de emancipação política de Timbiras, ocorrido na sexta-feira dia 5, foi celebrado com uma festa do tamanho que o povo de Timbiras merece, com participação de bandas locais, atração de nível estadual e nacional. Para a gente da Secretaria é sempre um prazer imenso proporcionar para a nossa população de Timbiras a festividade do aniversário da cidade. Acredito que seja uma festa que geralmente é muito esperada pela população e para a gente é sempre um desafio, todo ano é um desafio diferente. E esse ano não poderia ser diferente, a gente trouxe aí uma banda que está no auge, uma banda que todo mundo tinha anseio que viesse para Timbiras e eu fico muito feliz. Tivemos alguns problemas, como sempre tem, mas foi tudo resolvido. E assim, a gente tenta sempre trabalhar com transparência. Tivemos o apoio da polícia militar, temos muita segurança, temos o apoio dos bombeiros. E sem contar que a gente vê um grande público, o pessoal que gera renda para o município, o pessoal que vende espetinho, vende a sua cerveja. E é isso aí, Romenico, estou muito feliz. Hoje, Timbiras, a aniversaria completa 104 anos. É uma alegria para todos nós podermos estar aqui participando dessa festa maravilhosa e oferecer esse momento para o povo de Timbiras. Eu quero aqui deixar os meus parabéns e os meus agradecimentos a todo o povo de Timbiras, de modo especial à população de Timbiras, que hoje completa 104 anos a nossa cidade de emancipação política. Quero também aqui parabenizar a Secretaria de Cultura, porque através dessa secretaria está organizando uma festa maravilhosa. Parabenizar também o nosso prefeito doutor Antônio Borba, por esses quase oito anos aí de mandato, que teve a fé do município, oferecendo o que pôde dar de melhor para a nossa cidade. Obrigado a todos e parabéns a Timbiras. É merecido. Com a Praça da Juventude lotada de pessoas da cidade, zona rural do município, cidades vizinhas e até da capital São Luís, receberam com alegria o jovem e talentoso cantor Guto Chimenez, que fez um show muito animado. e aí Timbiras! Gritação terceira Overbellhas! A�i sábio TCU sized! Sábio TCUijo! Vamos agitar prazer imenso participar dessa festa, agradecer o convite do meu prefeito Doutor Borba, simbora. Não é a primeira vez aqui que a gente tá em Tibiras, mas fazia um tempinho que a gente não voltava aqui e agora pode ter certeza que a gente vai botar tudo pra quebrar ali, a energia chegou, avisa que o Gutinho tá na área. Vocês deixamos aqui, nesse grande diversidade de Tibiras, preste dinheiro ao povo de Iberês, preste dinheiro ao meu amigo Doutor Borba, que é prefeito de Tibiras, com certeza faz um belo trabalho e não tenho dúvida, hoje em Tibiras segue um novo projeto, um novo caminho, trazendo progresso, crescimento, respeito ao povo de Iberês. Então Doutor Borba, tá de parabéns, nesse grande diversidade da cidade de Codó. Doutor Borba, mais uma vez, tá de parabéns. Iguinho e Lulinha estão arrasando. Timires merece 104 anos de emancipação política, está festejando de uma forma espetacular. Iguinho e Lulinha é um espetáculo. Em seguida foi a vez do show mais aguardado da noite com Iguinho, que fez o show sem Lulinha, que por problema de saúde não pôde estar presente. Mas Iguinho fez um show que já entrou para a história de Tibiras. Música Música Estamos aqui no Camarim, de Iguinho, né? Hoje um show especial, aniversário de 104 anos de Tibiras. Com certeza esse povo tá aí, tá louco pra te ver. Rapaz, bom demais, tá aqui no meu Maranhão. Agradecer meu prefeito, Doutor Borba, pelo convite, pelo carinho. Daqui a pouquinho eu subi no palco e espero fazer um show mais que abençoado pra essa rapaziada que tá nos esperando aí. Vamos embora. Agora, houve um problema de saúde com o Seu? Não, não foi possível vir. Fala um pouquinho pra gente. Foi, rapaz. Lulinha passou por uma cirurgia esses dias. Ele não pôde vir, né? Na verdade ele veio até Picos, mas quando chegou em Picos ele não teve como vir. De Picos ele voltou. Mas eu tô aqui, prometo fazer um show pra rapaziada que tá esperando. Satisfação em estar aqui. É aniversário da cidade, 104 anos de Tibiras. O principal personagem disso tudo, que é o nosso povo, a nossa gente, tá aqui comemorando. Tá cantando parabéns, tá festejando nós mesmos, pra eles mesmos, eles pra eles mesmos. Pra gente, pra todos nós. É um momento de muita felicidade. É o oitavo ano, é o encerramento de nossa gestão, Doutor Antônio Borba, onde existe muito o que comemorar. Foi a evolução da cidade em todos os aspectos, em todas as áreas. Na saúde, na infraestrutura, na assistência social, na finança. O munícipe sabe bem disso. Então, pra nós, é festejar de todas as formas. 104 anos. E parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Nós estamos aqui hoje muito felizes. Tô completando o oitavo ano do meu governo. Com certeza, festa de aniversário é a última desse mandato. Não diria a última da vida, porque o futuro a Deus pertence. Mas é a última desse mandato. Estamos fazendo um belíssimo show aqui pra nossa população. Parabenizando pelos 104 anos da nossa cidade de Tibiras. Honrado a cidade. Dizer ao nosso povo que nós amamos a nossa terra. Estamos lutando pela melhoria da qualidade de vida de todos. E iremos continuar, mesmo depois que nós entregarmos, no dia 31 de dezembro de 2024, para o meu sucessor, que com certeza é uma pessoa compromissada, que também ama essa cidade e que vai fazer andar no sentido que está andando. Com certeza, é um dia muito feliz pra nós. Já são 104 anos na cidade de Tibiras. E, mais uma vez, estou aqui presente no aniversário da cidade. Faço questão de vir todos os dias pra XGS, data importante. de Tibiras é uma cidade que me acolheu, me abraçou, cuida de mim todos os dias. E me fez o deputado federal mais votado da história da cidade por duas vezes. Eu, lá em Brasília, faço elo da ligação do governo federal com o município de Tibiras, com a prefeitura municipal de Tibiras. Quero parabenizar o prefeito Doutor Borba, a todo o grupo político, aos vereadores, secretários, a todo o nosso grupo, pelo grande trabalho que estão fazendo durante sete anos e quatro meses de mandato. E eu não tenho dúvida que esse trabalho, essa dedicação do prefeito Borba, credencia ele, disputar mais uma vez com o seu candidato às eleições, agora em outubro. Então, eu só quero aqui reafirmar o meu compromisso com todo esse grupo, com todo esse time, e que o deputado Marreca vai continuar mandando benefícios, mandando recursos, e ajudando a melhorar a vida dos Tibirenses. Conte comigo. E pra encerrar a programação da noite, teve a banda timbirense Forró na Farra, fazendo o melhor do forró. E pra encerrar a programação da cidade, teve a banda timbirense Forró na Farra, fazendo o melhor do forró.